Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade. Amo-te, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente. De um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e amiúde, é que um dia em teu corpo, de repente, Ei de morrer de amar, mais do que pude.